Olá, hoje somos convidados a celebrarmos o segundo dia da novena em preparação à festa da Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, que este ano nos apresenta o tema Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. E neste segundo dia, a reflexão que fazemos vai em direção a um dos temas do Ano Santo, que é a Porta Santa. E pedimos para a Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, conduzir-nos até a Porta Santa, que é Jesus. E a Porta Santa tem um significado profundo no contexto do Jubileu. Ela representa um símbolo de passagem, de renovação. No ano jubilar, atravessar a Porta Santa é um ato que simboliza a abertura do coração para a misericórdia de Deus. É como se cada passo dado ao cruzar essa porta fosse um ato de deixar para trás o pecado e as dores do passado, e iniciar uma nova vida de graça e renovação. Além disso, a Porta Santa é um convite à conversão, um chamado para todos nós refletirmos sobre nossas vidas, buscarmos reconciliação com Deus e com os outros, e nos comprometermos a viver uma vida mais cheia de amor, de caridade. É também um sinal de comunhão com a Igreja Universal, pois é aberta em locais sagrados em todo o mundo, unindo os fiéis em uma peregrinação espiritual global. Ao passar por essa porta, no jubileu de 25 anos, nós somos lembrados que Deus sempre nos oferece uma nova oportunidade de recomeçar, oferecendo perdão e renovação. É um momento de graça, de indulgência, de profunda experiência do amor misericordioso de Deus, que nos acolhe como filhos e filhas prontos para uma nova etapa em nossa caminhada de fé. Mais que passar por uma porta de uma igreja, queremos passar pela Porta Santa, que é Jesus. Mãe Aparecida, conduzi-nos até essa Porta Santa, que é Jesus. E o símbolo da porta aponta para algo maior. Jesus é a verdadeira porta. Ele mesmo nos diz, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Isso significa que ao passarmos por Ele, deixamos para trás nossos pecados, nossos limites, nossas dificuldades, e nos abrimos para a misericórdia e o amor de Deus. A Porta Santa é, na verdade, uma oportunidade de recomeçar, de nos reconciliarmos com Deus e com os outros. Qual a importância de passar por Jesus? Passar por Jesus, a Porta Santa, é um convite à conversão, à mudança de vida. Ele nos chama a abrir nossos corações para o amor, a caridade e o perdão. E ao cruzar essa porta, estamos dizendo, Senhor, eu confio em Ti e quero caminhar nos Teus caminhos. No ano jubilar, nós somos convidados a fazer essa travessia, deixando para trás tudo o que nos impede de viver o amor de Deus. Maria, a mãe que nos ajuda a passar pela porta. Maria é a mãe que nos guia. Se Jesus é a porta pelo qual devemos passar, Maria é a mãe que nos ajuda nessa travessia. Assim como uma mãe segura a mão do filho para guiá-lo, Maria está sempre ao nosso lado, nos conduzindo ao seu filho. Ela nos ensina a confiar, a ter coragem e a não desistir diante das dificuldades. Maria é a mãe da esperança e ao longo da nossa caminhada, ela nos inspira a seguir firmes na fé. O exemplo de Maria. Maria foi a primeira a passar pela Porta Santa, que é Jesus. Ela o colheu no seu ventre, trouxe ao mundo e caminhou com ele até o fim. Com seu sim a Deus, Maria nos mostra como devemos abrir nossos corações para Jesus. Ela nos ensina a escutar a voz de Deus e a confiar em seus planos. No ano jubilar, nós pedimos a Maria que ajude a abrir os nossos corações para Jesus, para que ele nos transforme e nos encha de sua graça. Tchau. 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 Tchau.